Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos. Nessa aula de biologia de hoje nós vamos trabalhar pessoal, vamos falar sobre caminhos e perspectivas sobre a exploração humana. Nós já tivemos falando sobre as ações da humanidade sobre o ambiente, nós sabemos que os seres vivos interagem com o ambiente e nós seres humanos, como nós somos também seres vivos, a gente está interagindo o tempo todo com esse ambiente, só que as nossas ações sobre o meio ambiente, elas são às vezes catastróficas, elas trazem grandes impactos, podem ser impactos positivos, mas na maioria das vezes geram impactos negativos. Nós vamos ter uma breve reflexão sobre as nossas ações, vamos falar sobre alternativas energéticas, embora a aula seja sobre biologia, mas trabalhar essa temática é importante porque a gente está tendo a preocupação em preservar a natureza, os seres vivos, a nossa biodiversidade, até mesmo porque nós, como brasileiros, o nosso território, ele contém uma grande variabilidade genética, principalmente ali na região amazônica, um dos ambientes que tem causado muita preocupação ao mundo, principalmente por causa da devastação ambiental que é causada pela exploração da madeira e por aí vai. E aí nós vamos também falar sobre produção de energia renovável. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de refletir aqui com vocês, pessoal, é que nós, como eu já mencionei anteriormente, nós estamos o tempo todo explorando a natureza. Essas ações de exploração, elas podem resultar no esgotamento total dos recursos naturais. Existem recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. E, na maioria das vezes, a gente tem aí o grande uso dos recursos naturais não renováveis, que são aqueles recursos que, para que eles possam ter essa renovação, entre aspas, precisaria de muito tempo, uma grande quantidade de tempo. Como, por exemplo, o petróleo, para que ele se forme, precisa de cerca de milhares e milhares de anos. Embora a água seja considerada como um recurso natural renovável, vai chegar um momento que, se nós continuarmos com esse processo de poluição, de degradação ambiental, até mesmo vai faltar água. E nós já vivemos uma crise hídrica de abastecimento em alguns estados do Brasil e até mesmo do mundo. Existem países que têm muita falta de água. As pessoas morrem de fome, de sede, todos os dias. Então, a gente para para pensar. Até que ponto nós iremos explorar o nosso planeta de tal forma que ele continue sendo devastado dessa maneira? Vai chegar uma hora que a conta vai vir. E a gente vai pagar essa... vai ter que arcar todas essas consequências. Então, nós temos aí, ao longo da história, diversos acidentes. Acidentes ambientais, como, por exemplo, o Césio 137. Em 1987, nós tivemos em Goiânia um acidente onde, por exemplo, foi encontrado um objeto que continha elemento radioativo, que é o Césio. E as pessoas que encontraram esse objeto, que era proveniente de uma clínica abandonada, ele foi levado até um ferro velho. E lá, as pessoas, ao tentar abrir esse objeto, conseguiram encontrar um pó azul brilhante. E as pessoas ficaram maravilhadas, começaram a distribuir entre a população. Infelizmente, elas estavam entrando em contato com um elemento radioativo altamente perigoso. E aí, nós tivemos o maior acidente radioativo do nosso país. Então, uma outra situação que eu gostaria de lançar a memória aqui, de vocês, é sobre o rompimento da barragem de Mariana, um dos acidentes ambientais mais devastadores. Nós tivemos ali um rompimento de acúmulo de lama. E essa lama, na verdade, é rejeito de minério de ferro. E o minério de ferro é não biodegradável, ou seja, ele não pode ser degradado pelos seres vivos. Ele acaba se acumulando nas cadeias alimentares. Ele é um metal pesado que pode causar câncer, tanto em nós, seres humanos, quanto nos outros seres vivos. Nós já estudamos um assunto chamado de magnificação trófica. E nesse assunto, nós estudamos que, nas cadeias alimentares, os componentes que não são biodegradáveis, eles têm a tendência de se acumular a cada nível trófico. Por exemplo, nós temos, a nível de produtores, uma concentração pequena de substâncias tóxicas, que não são biodegradáveis. Mas quando, por exemplo, aqueles que se alimentam de quem está na base da cadeia alimentar, quando eles se alimentam dos indivíduos produtores, eles começam a acumular essas substâncias tóxicas, que estavam presentes nos indivíduos que estavam na base da cadeia. E a cada vez que você vai tendo um indivíduo se alimentando do outro, quem está no topo da cadeia, ele tem um maior cúmulo de substâncias tóxicas. Imagina, por exemplo, você se alimentar de um peixe com essa grande quantidade de concentração de metais pesados. Isso traria grandes problemas à sua saúde, não é verdade? Então, esse acidente foi um grande desastre ambiental para o nosso país. O incidente considerado o maior desastre ambiental da história do Brasil ocorreu na barragem do fundão da Samarco, a empresa da Vale, em Mariana, Minas Gerais, onde provocou a liberação de uma onda de lama de mais de 10 metros de altura e, com isso, a liberação de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, no município de Mariana. Então, esse foi um dos maiores acidentes ambientais aqui no nosso país. Agora, é importante que a gente tome cuidado com as ações que nós exercemos, seja ações promovidas por grandes empresas, até mesmo pequenas ações que nós, como pessoas particulares, exercemos. Qualquer tipo de ação que venhamos a desempenhar gera um impacto ambiental. Esse impacto ambiental pode ser positivo, mas ele pode ser um impacto negativo. Então, quando nós, por exemplo, promovemos boas ações, plantio de mudas, jogar o lixo, dar o lixo ao seu devido destino, quando a gente faz ações como essas, embora sejam pequenas, mas elas feitas por várias pessoas, tendem a acumular benefícios para a natureza, para o meio ambiente. E um dos princípios do artigo 225 da Constituição Federal diz que todos nós temos o direito de um meio ambiente saudável, tanto para as presentes quanto às futuras gerações. Ou seja, a lei, a nossa Constituição brasileira, ela traz essa preocupação com as futuras gerações, não apenas com as gerações do presente, porque quando nós estamos promovendo o desenvolvimento sustentável, quando a gente está preocupado em proteger o meio ambiente, a gente está preocupado com as pessoas que ainda vão vir, que ainda vão nascer, porque elas terão a oportunidade, nós queremos que elas tenham a oportunidade de desfrutar de todos os benefícios que a gente tem atualmente. Então, é importante a gente ter essa preocupação e principalmente promover a preservação da nossa biodiversidade. Só que, lógico, nós o tempo todo precisamos proteger a nossa biodiversidade, mas o ser humano precisa promover o seu desenvolvimento econômico. A economia faz parte da nossa vida. Nós precisamos trabalhar, precisamos ter um crescimento financeiro. Infelizmente, o ser humano precisa explorar os recursos naturais. Então, nós temos aí a exploração dos recursos naturais em vários níveis. Por exemplo, nós temos exploração de minerais, exploração de petróleo, nós temos que nos alimentar, porque nós obtemos o nosso alimento diretamente da natureza, você precisa comer um animal, um peixe, você precisa se alimentar de vegetais, de frutas, e tudo isso envolve exploração de recursos naturais. Agora, a maneira como nós promovemos essa exploração é o que vai causar impactos ambientais positivos ou impactos ambientais negativos. E aí, nós precisamos ter alternativas energéticas. Nós temos aqui uma imagem da Terra, lá fora, no espaço, vista à noite. E você pode observar, pessoal, que existe um grande consumo de energia elétrica. Então, é um tipo de energia que a gente precisa consumir. Faz parte do nosso cotidiano. Nós precisamos de energia elétrica para a gente estudar, por exemplo, para ter luz, para iluminar o local que nós estamos lendo alguma coisa. Nós precisamos de energia em hospitais, para que as pessoas que estão em estado terminal de algumas doenças possam sobreviver. Precisamos de energia para trabalhar. Para tudo, nós precisamos de energia. Então, nós precisamos lançar mão de alternativas energéticas. Uma dessas... Uma das... Do tipo de energia que é muito explorado, pessoal, atualmente, é a do carvão mineral. Ele é queimado para gerar, por exemplo, a energia elétrica que é proveniente do calor, da queima desse carvão. Nós temos aqui o uso do petróleo, que é um tipo de energia que não é renovável. Tanto o petróleo quanto o carvão mineral são fontes de energias que, em algum momento da história, vai acabar. Então, a gente precisa ter essa preocupação com esses tipos de fontes energéticas que não são renováveis. Aqui nós temos um gráfico que apresenta o percentual de vários tipos de combustíveis empregados em um país em desenvolvimento, aqui nos Estados Unidos. Veja as fontes de consumo energético, lá nos Estados Unidos. Nós temos aqui como uma maior fonte utilizada é o petróleo. 42% da energia que é consumida lá é proveniente do petróleo. Aqui nós temos também, em segundo lugar, o gás natural. Em terceiro lugar, nós temos o consumo do carvão mineral. Percebam que, em um país desenvolvido, o maior consumo vem de combustíveis fósseis, ou seja, combustíveis que são resultantes do processo de fossilização, como o petróleo, como o gás natural, como o carvão mineral. Veja que a menor fatia do consumo vem de outros tipos de fontes de energia, como a hidrelétrica, a energia nuclear, e outras fontes, como a eólica, a solar, que é usada em menor quantidade. Então, a gente precisa mudar esse quadro, principalmente os países desenvolvidos. E uma das energias que são alternativas, a energia proveniente da hidrelétrica. Como é que essa energia é gerada? Você tem aqui que acumular uma certa quantidade de água em uma determinada região. Vai ocorrer o represamento, o acúmulo dessa água. Essa água represada vai sair por uma abertura. Nessa abertura, ela vai girar turbinas. Essas turbinas têm um efeito físico, que é tudo fundamentado na física. Ela, ao girar, vai gerar energia elétrica e vai fornecer essa energia para ser distribuída para a população. Assim, a maneira como a hidrelétrica funciona não é o meu objetivo explicar aqui para vocês. Mas o que eu quero trazer para vocês é a seguinte reflexão. Quando se constrói hidrelétrica, quais são os problemas que podem ser gerados dessa região? Imagina que, do lado de cá, dessa parte que está acumulada água, antes tivesse, por exemplo, populações ribeirinhas. Muitas árvores ao redor, com certeza, esses locais que existiam antes, com certeza foram submersos. Então, pessoas tiveram que mudar a sua vida, tiveram que mudar de local. Árvores morreram. Alguns animais tiveram que fugir daquele local porque o acúmulo dessa água acabou gerando essa expulsão desses seres vivos. Então, isso aqui gerou impacto ambiental. Então, quando se constrói uma hidrelétrica, tem que haver, por exemplo, um projeto para que se preveja esses problemas ambientais que envolvem a parte social, porque vai atuar na vida das pessoas que estão ali, vai também envolver a ecologia daquele local, porque seres vivos que vivem naquele local serão afetados. Então, quando se faz um empreendimento, deve-se imaginar várias perspectivas, que são, por exemplo, a parte econômica. Não é só visar a parte econômica, mas deve-se também ver a parte social e a parte ecológica. Então, isso é promover o desenvolvimento sustentável. Nós temos um outro tipo de energia, que é a energia nuclear, que é proveniente de reações com elementos radioativos para gerar energia elétrica. Só que, com isso, a gente tem um problema de ocorrer, tem o risco de acidentes, como já ocorreu vários acidentes ao longo da nossa história. Então, a energia nuclear é obtida pelo emprego de substâncias denominadas combustíveis nucleares, cujos núcleos atômicos são desintegrados no interior dos reatores de fissão nuclear. E aí, a gente tem, teve, ao longo da história, muitos acidentes envolvendo esse tipo de exploração de energia. Então, o perigo é constante, ele é iminente. Agora, nós temos um outro tipo de exploração, que é a produção de etanol, energia proveniente de biomassa. Você pode utilizar, por exemplo, a biomassa, que é a... que é toda aquela composição química dos seres vivos para produzir um combustível. É o exemplo aqui da fermentação do açúcar, da cana. Esse processo de fermentação, ela vai gerar o álcool, fermentação alcoólica, o etanol. Esse etanol, ele é utilizado atualmente para... como combustíveis, né? Nós temos também a produção de biodiesel. Existe uma frutinha de uma planta chamada mamona. Ela gera um tipo de óleo que pode, com o processo de reação química, pode formar o biodiesel, que também é combustível. Substitui o óleo diesel, que é justamente essa aqui, a frutinha da mamona. Certo? Nós temos a energia solar também como uma alternativa de energia limpa. Só que a energia solar, nós sabemos que ela é um pouquinho cara. Até que essas placas de silício aí, elas... elas têm um grande valor. Certo, pessoal? Nós temos também a energia eólica, onde se faz esse giro desses geradores através do vento. só que é um tipo de energia que ainda é pouco explorado. Nosso Brasil, ele tem uma grande... um grande potencial de exploração desse tipo de energia. Mas, infelizmente, ainda não se chegou ao devido... a devida exploração que deveria ter. A natureza pode suportar a atividade exploradora da humanidade, desde que não se ultrapasse determinados limites. Teoricamente, nossa espécie poderia viver em harmonia com a natureza, conciliando o uso e a exploração dos recursos com os níveis naturais de oferta. Então, a natureza, se nós consumíssemos na mesma... ou seja, se a gente consumísse na menor velocidade do que a velocidade de produção, se a natureza produzisse mais rápido do que o que a gente consome, com certeza a gente não teria esse problema energético, falta de fontes de energia. Então, a gente precisa pensar nisso, diminuir o consumo para que a produção tenha um acúmulo maior. Então, pessoal, é necessário que nós, como seres vivos, tenhamos essa consciência de que nós estamos vivendo em um planeta, esse planeta é a nossa casa. E a ecologia, ela estuda a relação que existe entre os seres vivos e o ambiente e a relação que existe entre esses seres vivos. Então, essas interações, seres vivos, seres vivos e seres vivos ambiente, ela gera impacto. Então, a gente precisa refletir nos impactos que nós causamos sobre o ambiente, nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Essa foi a nossa aula de biologia de hoje sobre a perspectiva da nossa exploração, do nosso consumo. Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa vivência no nosso planeta. A gente precisa ter essa consciência. Pessoal, essa foi a nossa aula de biologia de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. E aí, meus amores? Tudo bem com vocês? Sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de função logarítmica falando das aplicações dos logaritmos, tá bom? Nesse caso, a gente tem aqui uma gama de aplicações. Nós temos aplicações na própria matemática, nós temos aplicações em outras áreas do conhecimento, tais como a física, a biologia, a química, a própria medicina, a geografia e por aí vai. Gente, queria muito, se o tempo fosse possível, mostrar um de cada, mas aqui nós selecionamos algumas das aplicações para que você perceba que o logaritmo, apesar de muitos chamarem ele de o bicho papão, ele não é nada disso não. E ele te ajuda e muito. Não só o logaritmo, na verdade, a maioria das funções, mas em especial a função logarítmica e a própria função exponencial, elas estão muito aparentes no nosso dia a dia. Gente, você vai ver aí situações em que você nem imagina e o processo de resolução para que você consiga chegar no resultado, porque é um contexto do nosso dia a dia, é uma situação real, você vai perceber o uso, a importância do uso da própria função logarítmica. No nosso caso aqui, nós vamos, obviamente, mostrar exemplos e vai ser demonstrado via passo a passo de resolução, essas situações onde nós aplicamos as ideias dos logaritmos. Vamos lá, vamos começar, vou fazer igual o ilustríssimo professor Marcos. Respira, oxigênio, cérebro, vamos lá. Te prepara aí para poder a gente começar a ver essas aplicações da função logarítmica. Vou aproveitar aqui começando, óbvio, vamos puxar a sardinha aqui para o nosso lado, vamos falar de matemática financeira, e acompanha comigo aqui essa situação. Diz o seguinte, uma pessoa aplicou a importância de 500 reais em uma instituição bancária que paga juros mensais de 3,5% no regime de juros compostos. E a perguntinha é, quanto tempo após a aplicação o montante será de 3.500 reais? Gente, aqui você tem duas ideias para resolver. Você vai começar, obviamente, resolvendo a partir do cálculo de matemática financeira mesmo. Lembra que a ideia aqui, a ideia central é a dos juros compostos, tá? Mas você vai ver que ao longo do procedimento de resolução, a técnica dos logaritmos ela é essencial para que você consiga resolver. vamos começar, vamos chamar a sua atenção para a fórmula do cálculo de juros compostos, né? Que ela é essa aqui, por padrão. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais taxa, tudo isso elevado ao tempo. Aqui está em linguagem matemática, matematicamente falando, olha só, M é igual a C que multiplica 1 mais I elevado a T. E aí, o que nós temos de informação do enunciado? Aqui nós temos o seguinte, o M, que para nós é montante, é o valor de 3.500 reais, tá? O capital, que é o valor investido lá no comecinho, tá? É o valor de 500 reais. No nosso caso, a taxa, aqui, ele falou, paga juros mensais mais de 3,5%. Então, a nossa taxa, 3,5%, ela é escrita, reescrita no formato de número decimal. Lembra que eu tenho 3,5 sobre 100. E isso é a mesma coisa que 0,035. Olha a perguntinha da questão. Quanto tempo? Tempo para nós aqui, na nossa fórmula, é a própria letra T. E é atrás desse tempo que nós iremos, tá? Então, é o que nos interessa dizer esse tempo. Bom, você já entendeu, né, todas essas informações e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir essas informações aqui lá na nossa fórmula do montante. Acompanhe aí o procedimento. Veja que a fórmula aqui foi apenas repetida para que você consiga enxergar, tá? A substituição. Então, nós temos 3,5% igual a 500 que multiplica 1 mais 0,035 elevado ao tempo. Gente, esse 500 aqui, ele não está multiplicando? Então, ele vai passar lá para o outro membro, no caso, com a operação inversa que é a divisão. Olha só como ficou. E também, o que foi feito? Essa soma aqui dentro do parênteses, tá? Então, eu tenho um número inteiro somado com um número decimal. Então, parte inteira com parte inteira, no caso, lembra que existe uma vírgula após esse 1, é 1,0, no caso, então, 1 mais o 0 ficou 1 aqui e repetimos todo o restante, tá? E aqui a nossa divisão de 3,500 por 500, divisão exata, portanto, o nosso resultado aqui, ó, dá 7. Renata, por que que tu inverteu? Olha, esse resultado aqui era para estar no primeiro membro, porque esse termo aqui está lá no segundo. Gente, aqui eu tenho uma igualdade, né? Se é uma igualdade, na hora que eu inverto os membros, quem está no primeiro vai para o segundo, quem está no segundo vai para o primeiro, não teve alteração nenhuma. isso foi possível aqui, tá? Porque eu teria 7 igual a 1,035 elevado a T, por sua vez, isso é a mesma coisa aqui que está escrito, 1,35 elevado a T igual a 7, tá? Então, não teve nenhum procedimento de cálculo, apenas a mudança de membros, tá bom? E agora, como é que eu vou encontrar, né, esse valor de tempo, quem é esse tempo nessa situação bem aqui? E agora, com o conhecimento que você tem lá, até então, que você estudou, dá para resolver? Ah, basta tirar a raiz tésima. É, dá, mas aí, quem vai ser esse T? Está vendo agora a importância dos logaritmos? Porque quando você aplica o logaritmo, que é o que nós vamos fazer a partir de agora, você vai perceber que a calculadora, obviamente, precisa ser usada, porque quando eu aplico o logaritmo, eu estou calculando o logaritmo de 1, 1,035, assim como eu estou calculando o logaritmo de 7, tá bom? E, obviamente, quem é essa base? Ela não colocou. E agora? Gente, essa base bem aqui, em aulas anteriores, nós já explicamos, mas vamos repetir, não custa nada. Quando não está identificado aqui, esse logaritmo é o decimal. Eita, logaritmo decimal, que jaxa é isso? Gente, esse logaritmo aqui, a base dele é 10, está subtendido que aqui, para ambos os logs identificados, a base é 10. Belezinha? Então, perceba agora, tá? Que como ficou. Lembra lá daquele expoente? Propriedade operatória dos logaritmos, tá? Quando eu tenho o expoente, lembra que 1,035 estava elevado ao t, a propriedade operatória me permite tirar aquele expoente lá, e ele passar, né, a ser um fator da multiplicação pelo logaritmo, tá? Então, a escrita ficou, t que multiplica log de 1,035 sendo igual ao log de 7. Agora, obviamente, com o uso de calculadora, nós iremos identificar o valor desse log de 1,035 e também do log de 7. Esses valores são, log de 1,035 dá 0,049. E o log de 7 dá 0,8451. Belezinha? Olha só como ficou. Aqui, ó, esse número, esse 0,0149 está multiplicando a variável. Se ele está multiplicando, ele vai passar lá para o segundo membro, dividindo. Então, o resultado dessa nossa divisão vai ser agora o 56,7. E a nossa resposta? Bom, vamos formalizar aqui a nossa resposta. Aquele montante de 3.500 reais, ele vai ser originado após passados quantos meses? 56 meses de aplicação. Eita, Renata, há muito tempo, né? Sim, lembra que o valor investido lá no começo era de 500 reais, um valor baixo. Então, para que você, a partir de 500 reais, consiga gerar lá no final 3.500, que é o que a questão informou, vai se passar aí muito tempo, para que você consiga chegar nesse valor, tá bom? No caso, esse tempo corresponde a 56 meses. Na verdade, um pouquinho mais, quase 57, mas a gente já aqui só aproveitou e escreveu a parte inteira. Então, passados 56 meses de aplicação, nós conseguimos gerar aquele montante de 3.500 reais, tá bom? Esse foi o nosso primeiro exemplo, que envolve matemática financeira. vamos passar para o segundo? Olha aqui agora, uma situação onde o uso de logaritmos é aplicado num contexto da geografia, tá? Vamos aqui, diz o seguinte, em uma determinada cidade, a taxa de crescimento populacional é de aproximadamente, é de, desculpa, 3% ao ano. Ah, aproximadamente, só falei a palavra antes. em quantos anos a população dessa cidade, o que? Dobrará. Se a taxa de crescimento continuar a mesma. Gente, você olha aqui para essa questão e diz assim, cara, eu não consigo visualizar o uso de logaritmos aqui, mas eu te adianto que você começa, né, o passo a passo da resolução, você vai começar com as informações que você tem, tá? E ao longo, você vai descobrir se tem a necessidade ou não do uso de logaritmos. Como essa situação aqui é uma situação onde a gente tem a aplicação de logaritmos, eu já te adianto que em algum momento vai aparecer, tá? Mas, nos contextos aí que você estiver resolvendo o exercício, muito embora não esteja dito, né, claramente, qual é o conteúdo da matemática que você vai aplicar, pode ser que você se depare sim, tá? E, aqui a gente vai começar resolvendo com base no nosso entendimento, no nosso senso comum e, obviamente, conhecimento de matemática e de geografia, né? Então, olha só, aqui nós estamos chamando de população do ano base de P0, tá? Então, eu já tenho aqui a população do ano base sendo representada por P0. Lembra que ele falou aí, né, que tem uma taxa de crescimento aproximada por ano? Então, após o primeiro ano, né, eu vou ter aquela população inicial que foi chamada de P0 vezes 1,03. Eita, Renata, não entendi. Da onde saiu esse 1,03? Gente, esse 1 corresponde ao 100%, tá? E esse 0,3, porque aqui eu estou fazendo uma soma, é o 1 mais 0,03, tá? É justamente esse 3% aqui. 3% é 3 por 100. Quando você escreve isso na forma decimal, fica 0,03. Somado a 100%, né, que é 100% mais 3%, então, deu 103%. 103%, tá? Em número decimal, é 1,03, tá? E isso aqui, para nós, vai ser a nossa população após um ano, aqui representada por P1. Vamos ver um próximo. Após dois anos, eu vou ter o P1 vezes 1,03. Mas quem é esse P1? Esse P1 é o P0 vezes 1,03 vezes 1,03. Portanto, eu já posso escrever aqui na forma reduzida. Dessa forma, ficou P0 vezes 1,03 ao quadrado. Isso aqui, para mim, é população após dois anos. Se eu tiver após três anos, eu tenho certeza que você já tem uma ideia. Lá naquele expoente, agora vai ser o 3. Se eu tiver quatro anos, aquele expoente vai ser 4. E assim, sucessivamente. Então, aqui, a gente já pode generalizar. Ou seja, a população após X anos, que é a nossa generalização, vai ser representada por P0 vezes 1,03 elevado a X, sendo aqui chamado de P de X. Guarda essa informação. Nós vamos usá-la. Olha como ficou. Vamos supor aqui que no nosso caso, a situação nos diz que a população vai dobrar em relação ao ano base após X anos. Dessa forma, a P de X é igual a duas vezes P0. Você já entendeu, né? É exatamente isso aqui, que eu estou matematicamente escrevendo. Ficou, então, P de X igual a dois vezes PO. O dois vezes é o dobrar que está mencionado aqui. O que eu vou fazer com isso agora? eu vou substituir lá na generalização que nós acabamos de fazer. Então, eu tenho P0 vezes 1,03 elevado a X vai ser igual a dois P0. Perceba que o P0 está presente tanto no primeiro membro quanto no segundo. Então, isso me permite eliminá-lo, cancelá-lo, como nós falamos. Então, você cancela, eles estão fora. Renata, eu não entendi essa ideia do cancela. Chama a sua atenção para o seguinte, isso aqui não está multiplicando? Se está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Então, eu vou ter P0 dividido por P0. Isso tem como resposta o 1. Então, eu tenho 2 vezes 1 que dá 2. É a ideia do cancelar. Na verdade, o que você está passando? Você está mudando de membro, fazendo uma divisão e como o resultado da divisão é a unidade, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. No nosso caso aqui, esse qualquer coisa vale 2. Então, 2 vezes 1 dá o próprio 2. Isso me permite já escrever o 1,03 elevado a x igual a 2. Perceba que aqui, mais uma vez, nós nos deparamos com essa igualdade aqui. Onde eu precisaria, pelo senso comum, tirar a raiz x-ésima. Gente, quem é a raiz x-ésima? De maneira que eu tenho essa igualdade aqui sendo verdadeira. Está vendo como fica complicado, fica até esquisito a gente falar de raiz x-ésima, porque o meu objetivo é dizer justamente quem é esse x. Então, bem aqui, eu já chamo a tua atenção mais uma vez para a importância do uso dos logaritmos. Neste caso, aqui, quando eu aplico o logaritmo, obviamente, com base 10, perceba que, mais uma vez, não está aqui claramente determinado quem é essa base. quando ela não está escrita, fica subtendido que nós estamos trabalhando com a base 10. Então, olha como ficou. Log de 1,03 elevado a x sendo igual a log de 2. De novo, uso de calculadora. Então, eu preciso saber quem é o log de 1,03, assim como eu também preciso saber quem é o log de 2. E por que a gente aplicou o logaritmo? Justamente por causa desse expoente. lembra que nos logaritmos existe uma propriedade operatória que me permite fazer com que esse expoente saia desse local aqui e passe a multiplicar o logaritmo. Olha como ficou. x é igual a log de 1,03 sendo igual a log de 2. E agora? Agora a gente vai substituir essas informações. O log de 1,03 e também o log de 2. O log de 1,03 na base 10 corresponde a 1,0128. E, por sua vez, o log de 2 corresponde a 0,3010. Agora, para nós identificarmos o valor de x, vamos passar essa informação aqui lá para o segundo membro. Como eu tenho uma multiplicação, vamos passar usando a operação inversa, no caso, a divisão. E, por sua vez, essa informação x vai ser o resultado dessa divisão. quem é esse resultado vai ser 23,5, 23,5. Lembra o que a questão pediu? Vamos só reescrever, aproveitando a informação que acabamos de achar. Então, a população vai dobrar em aproximadamente 23,5 anos. Gente, olha só, segundo exemplo aonde a gente percebe a importância e, por sua vez, a necessidade do uso de logaritmos para que nós encontremos o nosso resultado. Tem mais um exemplo que eu quero mostrar para vocês. Agora, eu vou envolver a química. Acompanha comigo. Determine o tempo que leva para que 100 gramas de certa substância radioativa que se desintegra a uma taxa de 2% ao ano reduza-se a 200 gramas. Utilize a seguinte expressão, q igual a q zero vezes é elevado a menos r vezes t em que q é a massa da substância, o r é a taxa e t é o tempo e esse tempo é dado em anos. Gente, aqui, ele já nos deu a fórmula que nos permite fazer esse cálculo e eu já começo substituindo as informações. Ele disse para mim que vai se reduzir a 200 e que a informação inicial era de 1.000. Então, eu estou substituindo com todas as informações que eu tenho. a taxa de 2% ao ano, 2% é 2 dividido por 100, portanto, 0,02. Está negativo porque na fórmula já é negativo e o t, esse t é o que nós precisamos dizer. A pergunta já começa, determine o tempo. Então, é justamente esse t que nós estamos indo atrás. Passando o 1.000 lá para o primeiro membro, passou como uma divisão e nós temos 200 dividido por 1.000. Vamos cortar os zeros números e reduzir a fração, portanto, ficou 1 quinto igual a e elevado a menos 0,02 vezes t. Aqui, aplicaremos a definição de logaritmo e ficou. Por que tem logaritmo aqui? Por que agora o logaritmo não é de base 10? Não é por causa desse número e. Aqui, eu já entro com logaritmo natural, por isso, ficou menos 0,02 vezes t igual a log de 1 quinto na base e. E agora, agora ficou menos 0,02 t sendo igual ao log de quem é 1 quinto? 1 quinto é 5 elevado a menos 1. E aí, isso já vai me permitir, pela propriedade do logaritmo, tirar esse expoente e ele virar aqui um fator na minha multiplicação pelo logaritmo. E aí, ficou, perceba que o primeiro membro, eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando apenas no segundo. Então, ficou o menos 1 vezes o log de 5 na base e, menos 1 vezes, tudo isso ficou só o negativo, eu não preciso escrever a unidade, tá? E agora, agora eu vou mais uma vez, tá? Como ambos estão negativos, eu vou precisar usar outro artifício, que no caso aqui é a multiplicação por menos 1. Perceba que, apesar de parecer só desse lado, eu estou multiplicando ambos os membros, tá bom? Então, eu tenho 0,02 vezes t igual ao logaritmo natural de 5. Quem é esse logaritmo natural de 5? ele corresponde a 1,6094 e aí eu já aproveito e faço a divisão pelo 0,02. Esse resultado para nós vai ser 80,47 e agora, finalizando com a nossa resposta, a substância vai levar 80,47 anos para que ela seja reduzida a 200 gramas. Espero que você tenha compreendido, tá? Até a próxima aula, beijão, tchau, tchau! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula nós vamos estudar herança quantitativa. Nós estamos dentro do assunto de genética e a genética é uma ciência maravilhosa que ela estuda os mecanismos da hereditariedade. Nós já estudamos primeira e segunda lei de Mendel e nós estamos agora vendo algumas variações das leis de Mendel. Nesse caso, nós vamos trabalhar a herança quantitativa. Então, a gente vai entender o que é, qual é o conceito de herança quantitativa e nós vamos ver como é que funciona, por exemplo, a herança quantitativa com relação à cor da semente no trigo e a herança quantitativa com relação à cor da pele na espécie humana. Pois é, esse é o tipo de herança que explica como é que funciona o processo de transmissão dessa característica genética que é a cor da nossa pele. Por que que pessoas nascem com peles mais claras, outras com peles mais escuras e é a herança quantitativa que traz o porquê dessas heranças acontecerem. Então, vamos lá. O que é a herança quantitativa? Muitas características dos seres vivos, tais como altura, peso, cor e outras características, elas resultam do efeito cumulativo de muitos genes, cada um contribuindo com uma parcela no fenótipo. Por exemplo, pessoas altas possuem mais alelos para a estatura. Então, existem alelos, ou seja, existem genes que vão contribuindo de maneira cumulativa. Quanto maior a quantidade desses alelos ou desses genes, mais diferente vai ser o fenótipo do indivíduo. E aí, a gente tem, por exemplo, como um tipo de característica que segue a herança quantitativa é a estatura. Se você parar para observar, existem várias estaturas nas pessoas. Pessoas baixinhas, pessoas intermediárias, só que mesmo as intermediárias, elas possuem ainda um tamanho diferenciado entre elas e as pessoas mais altas. Então, nós temos de uma mesma característica que é a estatura, nós temos vários fenótipos diferentes. E esses fenótipos diferentes, eles são resultantes da ação, do efeito cumulativo de determinados alelos ou genes. As características com herança poligênica, além do grande número de genótipos possíveis, sofrem forte influência do ambiente, o que acarreta mais a gama de variação fenotípica. Vamos entender o que essa afirmação está dizendo aqui. Primeiro, o que é herança poligênica? Herança poligênica é a mesma coisa que herança quantitativa, certo? Então, essas características que seguem a herança quantitativa, além de ter um grande número de genótipos possíveis, esses genótipos podem se diferenciar também, eles podem gerar fenótipos ainda mais diferentes, por causa da influência do ambiente. Vou explicar melhor para vocês. Imagina que eu tenho dois indivíduos com o mesmo genótipo, ou seja, tem a mesma constituição genética. o fator ambiental faz com que esses dois indivíduos tenham um fenótipo diferente, ou seja, o fator ambiente faz com que esses dois indivíduos que têm a mesma constituição genética, eles apresentem uma característica externa, exterior, diferente entre si. Aí você me pergunta, professor, mas não é o mesmo genótipo? por que vai ter fenótipo diferente? Justamente por causa do fator ambiente. Lembra que fenótipo é o resultado da interação do ambiente com os genes, com o genótipo. Então, se eu tenho dois indivíduos de mesmo genótipo, mas que vivem em ambientes diferentes, eles podem ter fenótipos diferentes. então nós temos, por exemplo, um gráfico aqui apresentando a distribuição dos indivíduos, a distribuição de várias alturas, de vários indivíduos na população. Percebam que a maior quantidade de indivíduos, eles vão ter uma estatura aqui, em torno de, olha aqui, nós temos a maior quantidade de indivíduos com estaturas médias. Aqui nós temos no eixo x a estatura e no eixo y a quantidade de indivíduos. Então, nessa população, veja que a maior quantidade de indivíduos, eles possuem estatura média, mediana. Já os indivíduos que têm estaturas menores e estaturas maiores, eles estão em menor quantidade. Então, o gráfico, ele vai apresentar-se com o formato de um sino. Essa curva que tem um formato de sino é uma curva normal, que a gente chama na matemática de curva normal. Certo? Então, a herança poligênica ou herança quantitativa, ela tem essa distribuição na natureza, nas populações. Ela tem a distribuição com o formato de uma curva normal. Nós temos como um exemplo de característica que é herdada por herança quantitativa, nós temos aqui a herança da cor da semente no trigo. por exemplo, essas duas pessoas aqui, eu não vou nem mencionar, eu não sei ler inglês ou não sei nem que língua é essa, mas essas duas pessoas aqui fizeram um experimento e mostrou que a herança quantitativa segue as leis medelianas e que fenótipos são condicionados por diversos genes, cujos alelos têm efeitos aditivos. vamos entender melhor. Eles descobriram que se eles cruzassem plantas que produzem trigo vermelho com plantas que produzem trigo branco, olha só, e esses dois indivíduos são da geração parental, são indivíduos puros, na primeira geração, o que que acontecia? Esse indivíduo aqui, que é totalmente vermelho, por que que ele é vermelho? porque ele tem uma maior quantidade de alelos dominantes, ele tem quatro alelos dominantes, A, A, B, 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 esses quatro alelos dominantes, eles contribuem para a produção de um pigmento, esse pigmento faz com que, por exemplo, o grão da semente seja vermelho, então como eu tenho quatro letras maiúsculas, cada letra maiúscula representa a contribuição para se produzir mais pigmento, então, esse indivíduo A, A, B, 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 ele gera esse tipo de gameta aqui, gameta A, B, Certo? Já o indivíduo que é A, A, B, B, que só tem alelos recessivos, por não ter alelos dominantes, ele vai produzir zero de pigmento, não vai produzir pigmento nenhum, por isso que a planta, o trigo aqui vai ser, vai produzir sementes brancas, por causa da ausência de pigmentação, se tivesse algum alelo dominante, ele poderia ter um pouquinho de pigmentação, mas aqui está zero, porque não tem nenhum alelo dominante, então, qual é o tipo de gameta que ele produz? Ele produz o gameta A, A, B, Certo? E você sabe que para cruzar o indivíduo com o outro indivíduo, eu vou pegar o gameta de um e vou unir com o gameta do outro, Certo? Vou unir esses dois gametas, fazendo essa união, eu faço por meio do quadrado de punê, então, vou ter aqui a geração F1, que vai ser resultante, ó, se eu juntar este A com este A, vai ficar A, A, Certo? Se eu juntar este B com este B aqui, fica B, então, eu tenho aqui um indivíduo duplo heterozigoto, não é isso? O que é isso? Quer dizer que os dois genes, o gene A e o gene B, estão em heterozigose, quer dizer que eu tenho uma letra maiúscula e uma letra minúscula para o gene A, uma letra maiúscula e uma letra minúscula para o gene B, então, duplo heterozigoto. Agora, observa, pessoal, este indivíduo, quantas letras maiúsculas ele tem? Tem duas. Então, este indivíduo aqui, como é que vai ser o fenótipo dele? Vai ser vermelho claro. Veja, quem tinha quatro alelos dominantes era vermelho escuro, quem não tinha nenhum alelo dominante era branco. Como este aqui tem a metade de alelos dominantes que está presente neste indivíduo aqui, então, ele vai produzir uma pigmentação só que em menor quantidade, ou seja, os alelos dominantes contribuíram de maneira cumulativa para que se produzisse o pigmento vermelho. Certo? Então, os indivíduos da primeira geração são todos vermelhos claros. Agora, o que acontece se eu pegar estes indivíduos da primeira geração e fazer com que eles se autofecundem? O trigo que nasceu aqui, ele vai se autofecundar agora, e aí a gente vai ter o trigo vermelho claro. Então, vou pegar estes indivíduos da geração F1, geração F1 vai cruzar com ela mesma. Então, eu tenho trigo vermelho claro da geração F1, vai cruzar com o trigo vermelho claro da geração F1. Como é que eu faço esse cruzamento? Ah, eu tenho que saber o genótipo dele. Eu sei que o genótipo dele é duplo heterozigoto. Cada um tem um alelo dominante para o gene A e um alelo dominante para o gene B. Para me fazer esse cruzamento, eu tenho que gerar os gametas de cada um. Depois que eu gerar os gametas de cada um, eu vou fazer as combinações que esses gametas podem gerar. Eu faço isso utilizando o quadrado de punê. Então, eu vou pegar esse, vou para fazer o gameta, né, pessoal? Como é o mesmo genótipo, então, o que acontecer com um vai acontecer com o outro, certo? Então, eu vou pegar esse primeiro A com esse B, vai gerar o primeiro gameta, A, B. O segundo gameta vai ser o resultado da união do A com este B. vai ficar A, B, esse é o segundo gameta. O terceiro gameta vai ser o resultado da união deste A com este B, vai formar o gameta A, B. E, por último, se eu juntar este A com esse B, vai formar o gameta A, B. Então, os gametas de um vão agora se unir com os gametas do outro. Vou utilizar o quadrado de punê. Como é que eu faço? Vou fazer um quadrado semelhante a esse. Então, esse aqui são os gametas desse indivíduo aqui. E esses gametas aqui são esses aqui, que eu gerei anteriormente. Então, para fazer as combinações possíveis, eu vou agora juntar esses gametas daqui, da coluna, com os gametas aqui da linha. Ok? Então, esse primeiro cruzamento aqui vai ser o resultado da união deste gameta com este gameta. formou um indivíduo que tem quatro alelos dominantes. Se eu juntar este gameta aqui com esse outro, A, A, fica A, A, B, 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 B. O resto é a mesma coisa. Esse aqui é resultado da união com esse. Está aqui a combinação e por aí vai. Eu vou preencher esse quadrado de punê que eu já ensinei para vocês como é que faz esse preenchimento. então eu tive aqui 16 combinações diferentes e nessas combinações diferentes o que a gente tem de interessante? Percebam que eu vou ter um indivíduo vai ter quatro alelos dominantes que é o indivíduo A, A, B, B. Esse é o genótipo dele. Ele é duplo homozigoto dominante. Qual vai ser o fenótipo dele? Como ele tem quatro alelos dominantes ele vai ser totalmente vermelho que a gente vai já ver. Mas vamos ver quais são os outros os outros genótipos. Eu tenho quatro indivíduos com três alelos dominantes. Certo? Que são esses indivíduos aqui. A, A, B, B ou o indivíduo A, A, B, B. Veja. Ele tem três alelos dominantes três letras maiúsculas. Eu vou ter seis indivíduos com duas letras maiúsculas ou seja dois alelos dominantes. e eu vou ter quatro indivíduos com um alelo dominante. Ok? E por último vou ter um indivíduo que é esse aqui que não tem nenhum alelo dominante. Ou seja um indivíduo sem alelos dominantes. Então olha a proporção que eu tive. Um para quatro para seis para quatro. Agora quais são os fenótipos? Um indivíduo que tem quatro alelos dominantes ele vai ser vermelho escuro. Um indivíduo que tem três alelos dominantes vai ser vermelho médio. Ou seja ele é um pouquinho mais claro porque só tem três alelos dominantes. Ou seja quanto maior quantidade de alelos dominantes mais vermelho é o indivíduo ele vai ser. Certo? Por isso que a gente chama de herança quantitativa. Pela quantidade de alelos presentes alelos dominantes. Esse que tem apenas dois alelos dominantes ele vai ser apenas vermelho. Certo? ali era vermelho médio aqui vai ser o vermelho vai ficando mais claro ainda quatro indivíduos com alelos dominantes com apenas um alelo dominante vai ser vermelho claro e quem não tem nenhum alelo dominante é totalmente branco. Certo? Então percebam pessoal que nós temos quatro alelos presentes mas esses quatro alelos que geram uma herança quantitativa formou cinco fenótipos diferentes olha aqui o fenótipo vermelho escuro um vermelho médio dois vermelho três vermelho claro quatro e o fenótipo branco cinco ou seja eu tive quatro alelos quatro letras no genótipo gerando cinco fenótipos diferentes ou cinco fenótipos possíveis daí pessoal nós podemos chegar a essa conclusão que na herança quantitativa certo o número de poligênios ou seja o número de alelos vai ser igual ao número de fenótipos menos um veja tenho quantos fenótipos um dois três quatro cinco o número de fenótipos nesse caso é cinco então como eu tenho cinco fenótipos cinco menos um quatro então isso significa que dá quatro alelos envolvidos nesse processo de herança quantitativa então a gente pode constatar realmente tem quatro letras nos genótipos ok pessoal isso também me faz concluir a mesma coisa que o número de fenótipos vai ser o número de poligênios mais um eu apenas inverti essa fórmula da mesma coisa ok pessoal nos cruzamentos entre indivíduos duplo heterozigotos eu posso utilizar por exemplo o triângulo de pascal o número de genes nesse caso aqui ele vai corresponder a linha do triângulo de pascal que deve ser procurada vamos entender melhor eu tenho quantos poligênios aqui tenho quatro quatro poligênios envolvidos qual foi a proporção fenótipica que eu obtive um para quatro para seis para quatro para um ao invés de eu fazer esse cruzamento todinho aqui que eu fiz eu posso utilizar o triângulo de pascal como veja aqui no triângulo de pascal essas linhas representam a quantidade de genes envolvidos tenho quatro genes então eu conto aqui a primeira de cima vai ser zero um dois três quatro veja que aqui eu tenho a mesma proporção que eu encontrei aqui eu não precisei nesse caso fazer o quadrado de punê se você souber fazer o triângulo de pascal você consegue encontrar essa proporção fenotípica aí você me pergunta professor eu não sei como é que faz o triângulo de pascal é simples o triângulo de pascal ele começa você começa escrevendo o número um lá em cima ao lado desse número um você coloca dois números um na segunda linha a terceira linha vai ser o seguinte você vai somar esses dois números um um mais um dois e aqui na lateral você coloca o um repete o um a quarta linha aliás a linha número três você vai fazer o que você vai pegar esse um mais dois aqui ó é igual a três a mesma coisa você vai pegar esse dois mais um igual a três e nas laterais você repete o um da mesma coisa você vai chegar aqui ó na quarta linha você vai pegar um mais três vai dar esse quatro aqui esse três mais três vai dar seis três mais um é quatro e nas pontas você sempre repete o um então isso vai acontecendo por muito por várias vezes então assim você consegue com o triângulo de pascal determinar qual é a proporção fenotípica resultante do cruzamento entre indivíduos que são duplo heterozigoto o que é o duplo heterozigoto aquele indivíduo aquele indivíduo que é A'são A'sinho B'são B'sinho certo no caso dos indivíduos que tem quatro genes quatro poligenes foi o que eu mostrei para vocês aqui quando tem quatro poligenes no cruzamento entre duplo heterozigoto eu tenho essa proporção fenotípica e esses são os fenótipos que são gerados aqui pessoal com relação à pele humana a pele humana também é um tipo de herança quantitativa nós podemos citar um caso clássico onde se envolve por exemplo cinco fenótipos possíveis o indivíduo que é negro ele vai possuir quatro alelos dominantes quanto mais alelos dominantes mais escura vai ser a pele do indivíduo o indivíduo mulato escuro tem três alelos dominantes mulato médio apenas dois mulato claro um alelo dominante o indivíduo que é tem a pele mais clara ele vai ter uma menor quantidade aliás ele vai ter zero quantidade de alelos dominantes então pessoal herança quantitativa é isso é você analisar qual é a quantidade de alelos efetivos presentes ou seja nesse caso aqui qual é a quantidade de alelos dominantes que estão presentes essa quantidade de alelos dominantes ela vai gerar fenótipos diferentes vários fenótipos quanto mais alelos dominantes mais diferentes serão os fenótipos que estarão presentes no indivíduo pessoal até a próxima tchau tchau fala meus queridos alunos mais uma vez aqui professor André Luiz com vocês para analisar algumas questões fazer alguns exercícios e ver aqui algumas atividades a respeito dos nossos conteúdos que nós desenvolvemos na plataforma Gonçalves Dias nesse projeto maravilhoso que é o Fica em Casa então eu quero te convidar acertar tua coluna na cadeira sentar direitinho pegar todo teu material para evitar essa dispersão tá que a gente precisa aí da tua colaboração ok nós temos vários 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 conteúdos desenvolvidos já dentro das nossas aulas e nós queremos agora compartilhar com vocês algumas reflexões sobre um dos grandes conteúdos da condição aí do estudo de humanidades que é a cultura certo nós vamos desenvolver aqui alguns exercícios sobre cultura esses exercícios são claro básicos porque nós temos ali apenas um conteúdo de introdução a este conceito que é um conceito muito amplo é um conceito muito macro então eu quero te lembrar que nós temos aula gravada sobre isso então tu vai lá dar alguns salvos dias dá um salvos dias legal pega a aula lá sobre cultura dá uma olhadinha vê o que foi desenvolvido e aí a partir das tuas anotações das tuas observações daquilo que tu escutaste dentro da aula tu podes aí também contribuir dentro deste processo de resposta dessas questões ok então eu te convido aqui a fazer essa viagem comigo rapidamente para responder algumas questões sobre esses fenômenos aliados a este conceito que é cultura um conceito de cultura que é muito importante a estética das diferentes sociedades vem geralmente acompanhada de marcas corporais a primeira questão aqui que individualizam seus sujeitos e sua coletividade discos labiais pisca e tatuagens mutilações pinturas vestimentos penteados e cortes de cabelo são algumas marcas reconhecíveis de um inventário possível das técnicas corporais em todas as riquezas de diversidade embora universal as formas das quais se valem os grupos e indivíduos para se marcarem corporalmente são vistas às vezes como estranhas a indivíduos que pertencem a outros grupos essa atitude de estranhamento aí vem aqui olha a dica importante bem aqui no comando da questão está dizendo essa atitude de estranhamento em relação a diferente é considerada conceitualmente como aí vamos ver as opções total conceito reconhece o valor no valor das raças o que é correto ou não na verdade ele está falando de estranhamento e aqui na letra A está dizendo como reconhecimento o que é correto ou não na estética corporal e tal e na verdade o termo que se refere aqui não é esse esse conceito ele não tem uma validade dentro do estudo da cultura que está sendo apresentado aqui na letra A letra B relativização o outro entendido nos seus próprios termos bom quando quando você analisa aqui a questão você está vendo que há uma relação de estranhamento então ele não está sendo entendido dentro dos seus próprios termos ou seja alguém está olhando está avaliando como estranho não está reconhecendo está julgando aquilo não é esta atitude de relativização letra C etnocentrismo só reconhece valor nos seus próprios elementos culturais bom quando você avalia o que a questão está apresentando principalmente no comando em relação ao estranhamento daquilo que é diferente certo então veja só eu já tenho um padrão o meu padrão me faz estranhar aquilo que sai que está dissonante em relação àquilo que eu entendo como válido verdadeiro e veraz isso sim eu tenho então uma atitude etnocêntrica em que eu só vou reconhecer e dar valor àqueles próprios elementos da minha própria cultura ok isso me leva a estranhar esse estranhamento tá essa estranheza em relação a esses elementos o fato do estranhamento existir ele é claro proporcionado por uma prática etnocêntrica letra D etnocídio afasta o diferente e procura transformá-lo no igual não é o que está necessariamente aqui em voga associativa o suposto atraso cultural brasileiro a mistura de raças etnias bom não é isso que o texto está apresentando nem na letra D nem na letra M apresenta aí uma alternativa que eu possa acontento então assinalar sobra pra gente a letra C de casa você vai assinalar pra você portanto aí a letra C de casa marque pra você o fenômeno aí desse estranhamento de eleger um padrão e considerá-lo como o único válido julgar os outros a partir dele é o etnocentrismo na letra C pode marcar pra você vamos à segunda questão a nação griot nacional representa uma iniciativa concreta envolvendo ONGs e poder público no sentido de promover a aproximação entre educação e cultura o principal objetivo seria fortalecer a identidade de crianças e jovens brasileiros sobretudo através de vínculos entre as diferentes gerações mediados pela tradição do saber popular os griots a brasileiramento da palavra francesa griot usada por jovens africanos que foram estudar em universidades francesas são sujeitos que adquiriram conhecimentos de antepassados e os repassam através de mitos ritos cantigas dá certo dentro dessa perspectiva a identidade social a identidade poderia ser constituída ou construída ou elaborada tendo como referência a dentro dessa perspectiva dentro dessa perspectiva a identidade social identitariamente poderia ser construída tendo como referência a letra letra cultura de massa cultura de massa não vai servir muito para construir identidade até porque ela é uma cultura baseada apenas naquilo que é para o consumo certo aquilo que é para a dominação política aquilo que é para a alienação então não é o caso aqui aqui nós estamos procurando geração de identidade cultura de massa com base nos valores mais uma vez a cultura de massa nós não consideramos ela na letra A nós vamos considerar ela na letra B também porque o objetivo dela não é identidade é aquilo que eu já citei a vocês letra C cultura popular bom cultura popular é uma boa sugestão temos aqui uma sugestão melhor do que cultura de massa com base nos valores da ancestralidade e oralidade poxa está dentro do texto isso aqui quando nós lemos o texto para vocês nós tocamos justamente nestas condições de ancestralidade e oralidade letra D cultura popular sim com base nos valores do contraste da oposição não o texto está falando mais de ancestralidade e oralidade então a letra C aqui se mantém ainda melhor que a letra D para ser assinalada letra E cultura xenofóbica xenofóbica xenofobia xenos aqui já é uma reação diferente uma aversão àquele que é diferente principalmente ao estrangeiro no caso xenofobia não é o que o texto está tratando o texto está tratando de outros fenômenos como cultura popular baseado em valores de ancestralidade ancestralidade oralidade a oralidade então você já percebeu aqui que nesta questão a letra C é mais adequada a ser assinalada por nós é a única que traz um conceito associado ao que o texto está apresentando e os elementos que o texto está colocando como condição para que seja assinalada a resposta então aqui letra C letra C para você para você só para você vamos lá terceira questão nós temos mais uma questão aqui básica certo você já percebeu que geralmente as questões sobre cultura elas têm um texto maior não é isso porque elas claro elas vão introduzir uma condição um fenômeno vão descrever uma situação tá bom em uma aula da segunda série aqui vamos descrever uma situação agora do ensino médio educação básica a que nós estamos aqui tratando a professora de sociologia utilizou o seguinte fragmento de texto a África de hoje assim como a Europa tem obrigado antropólogos a pensar cada vez mais sobre os extremos e a destrutividade do tribalismo no mundo moderno quando a identidade étnica leva ao extremo a lógica da exclusão da comunidade e passa a considerar os outros como totalmente diferentes os inimigos a possibilidade de destruição pela guerra aumenta perigosamente claro né quando você leva ao extremo uma identidade étnica tá aparece muito forte uma lógica de exclusão uma lógica de colonização que foi extremamente violenta e isso vai degradar obviamente a cultura e a identidade cultural aquilo que marca né vários povos enquanto seres singulares ok individuais portanto olha portanto portanto isso porque a influência do pensamento que divide as identidades o bem e o mal o nós e os outros em mundos opostos ou identidades metafísicas seres né o tribalismo adquiriu contornos rígidos e perversos então olha só nós sabemos que claro algumas práticas dentro da Europa principalmente o eurocentrismo né esta aversão a o que eles chamavam chamavam ou ainda chamam de primitividade povos sendo considerados primitivos os povos sendo considerados como arcaicos antiquados e isso dá um tom de selvageria e aí acaba o que demonizando vários grupos a partir disso colocando eles como elementos perversos como práticas né colocadas ali de forma extremamente negativas ok então é o que explica os terrores justificados pela limpeza étnica seja contra os judeus ou os ciganos ciganos durante a segunda guerra mundial seja contra os servos na bósnia em 1995 o par de conceitos centrais para a compreensão da relação entre etnias diversas tá apresentado aqui né seria qual necessariamente certo bom nós estamos percebendo que essa terceira questão ela está ali colocando situações muito complicadas em relação a visão sobre etnias esta visão sobre as etnias elas trazem ali alguns elementos extremamente etnocêntricos xenofóbicos preconceituosos muitos diriam racistas né ou discriminatórios é isso que está sendo apresentado aqui em relação àquilo que é colocado para cada cultura que é muito diferente de um padrão utilizado principalmente considerado ali de conhecimento de cultura ou até mesmo de produção de consumo de cultura tá então aqui ele quer saber o par de conceitos que estão relacionados ao que foi apresentado ali foi apresentado preconceito sim pena de morte não preconceito tudo bem pena de morte não foi isso aí beleza bom aí você xenofobia sim xenofobia medo que é diferente preconceito também então a letra B nós temos dois elementos que estão ali naquela visão atrelada ao texto uma visão extremamente na contramão de fora daquilo que nós entendemos como relativização tolerância e até mesmo ali respeito então xenofobia preconceito sim nós temos justiça não violência até que sim mas justiça não letra D classes perigosas podemos até entender que sim mas status necessariamente não é isso que está sendo apresentado justiça não e aí já a letra E começa com justiça não é isso que é apresentado lá então o que que você vai perceber que a letra B ela se apresenta como uma sugestão muito grande de resposta uma sugestão bacana então você já percebeu que a letra B é a sugestão ali mais aprimorada dá para você assinalar marque letra B de bola portanto correto a partir do que nós lemos do texto o que ele apresenta o que ele traz como ele está como ele vem para a gente ele na verdade está ali sendo colocado ele está sendo aprimorado entre xenofobia e preconceito ok perfeito vamos para a quarta questão uma questão extremamente básica ok até pelo nosso tempo nós temos aqui uma questão mais enxuta que traz um comando logo conceito antropológico de cultura define o termo como olha só tome muito cuidado essas questões elas parecem muito rápidas mas elas claro elas trazem uma condição de reflexão muito grande que você tem que ter atenção você vai errar um elemento que aproxima os homens dos animais bom eu tenho até a possibilidade da letra a ser a resposta mas veja só aproxima o homem dos animais quando eu falo a palavra aproxima se eu não tomar cuidado eu vou tentar minimizar o mundo claro animal instintivo do ser humano que é pulsional bom o papel da cultura não é aproximar esses dois mundos então quando você lê de uma vez assim a priori você diz é uma sugestão interessante mas quando você percebe a palavra aproximar aí você entende que não é esse o papel da cultura fazer essa aproximação então vamos para a letra B porque a letra A já ficou um pouco complicada para a gente apesar de a primeira vista ela estar sendo apresentada como um elemento até interessante mas raciocinando sobre ela e aí é o que eu estou chamando a atenção de vocês questões muito enxutas elas precisam ter muito cuidado letra B uma função orgânica do ser humano dá uma ideia mais de funcionamento biológico a letra B também não vai fazer aqui não vai ter uma grande sugestão de resposta ok letra C um elemento que garante homogeneidade ou seja igual a não é esse o papel da cultura assim como na letra A ela não vai aproximar os animais dos seres humanos não é esse o papel que ela tem este elemento que garanta homogeneidade ou seja coisas iguais muito parecidas muito próximas também não é porque nós temos várias distâncias entre culturas uma diversidade um conjunto de conceitos muito espaçados dentro deste elemento então não é homogêneo necessariamente o que nós estamos procurando letra D um traço distintivo do homem a cultura serve para distinguir o ser humano serve muito nós vimos que na letra A ele está dizendo que aproxima na letra D está dizendo que diferencia muito melhor a letra D como diferenciação do que aproximação no caso da letra A mas que não é homogêneo isso ele é diferente então a homogeneidade não vai entrar na cultura a letra D apresenta dois elementos fundamentais para o conceito de cultura sim letra E as capacidades dos hábitos esquecidos pelo homem não vai fazer muito sentido você assinalar cultura como aquilo que é esquecido habilidades competências e até mesmo práticas dos seres humanos não é bem isso aqui a letra D de dado você vai assinalar letra D de dado portanto perfeito onde eu tenho um elemento distintivo do ser humano um elemento distintivo do ser humano que não é homogêneo não é homogêneo correto marca aí pra gente e aí vamos continuar aqui na nossa quinta questão perfeito a quinta questão também ela se apresenta de uma forma diretiva ela tem um comando muito enxuto pra que a gente possa raciocinar sobre as alternativas aí o que equivale muito cuidado muita calma muita vagarosidade nessa hora ao ler cada uma pra pensar direitinho raciocinar e refletir correto então vamos lá assinale a opção que indica o emprego correto do conceito de cultura na perspectiva da antropologia você sempre vai ver a antropologia sendo citada porque é uma das é uma das áreas do saber que trata da cultura com muito carinho então é muito legal letra A a cultura diz respeito aos atributos a históricos que singularizam o povo aí olha só mais uma vez quando você lê de primeira você fala faz sentido é mas você não está prestando atenção numa coisa naquela quarta questão tinha proximidade lembra aqui é um elemento muito mais sutil porque eu tenho o A histórico ou seja a negação da história que é esse o sentido que esse A aqui vai dar eu não posso assinalar uma coisa que vai dizer que a cultura está fora desses elementos históricos então por isso que eu estou falando para você muito cuidado muito raciocínio raciocínio sempre a respeito da alternativa ou a gente vai cometer aqui alguns crimes perceba que esse elemento ele é sutil passa despercebido assim como proximidade lá na outra alternativa na letra A da quarta questão também lá na quarta questão lendo de uma vez parece uma coisa boa aqui também mas a gente precisa perceber que aqui está sendo colocada a negação da história desse processo não é isso nós não temos a exclusão desse elemento histórico dentro deste acontecimento letra B a cultura de um povo é determinada pelo meio natural natural pela natureza somente aí não não é assim não é uma proposta tão boa certo então nós vamos ter que ter muito cuidado letra C a cultura herdada biologicamente e condiciona o comportamento dos povos olha mais uma vez a biologia a natureza se apresentando aqui como sugestão bom eu posso até incluí-la mas eu não posso considerá-la de uma forma tão cabal aqui como está tão totalitária como aqui está tão claro abrangente como está aqui eu não vou desprezá-la mas eu não vou também considerá-la como uma única forma deste fenômeno acontecer letra D a cultura é uma forma de linguagem que tem origem simbólica gente dois elementos mais uma vez vai lá na aula dá um Gonçalves Dias dá um Gonçalves Dias tu vai ver que na aula sobre cultura eu citei muito simbolismo e linguagem olha que coisa muito bacana que tem lá na aula e tu vai perceber que a letra D ela está muito melhor do que qualquer outra alternativa aqui simbolismo e linguagem dois elementos fundamentais deste fenômeno que é a cultura então você vai assinalar aí a letra D de dado certo? marque letra D para você mais uma vez aqui eu te convido a continuar conosco acompanhar as próximas aulas nós estaremos com vocês sempre desenvolvendo aqui conteúdos nesta disciplina maravilhosa que é a filosofia então fique em casa fique sempre conosco e fique estudando tá? um forte abraço eu sou André Luiz com vocês Olá pessoal aqui é o professor Maroni Beckmann professor da rede estadual de ensino do Maranhão mais uma vez aqui com vocês na TV educação no programa hashtag fique em casa aprendendo para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio lembrando que a gente está fazendo o estudo das cúnicas a parte de geometria analítica onde nós já estudamos o ponto estudamos a reta estudamos a circunferência estamos fazendo o estudo da cúnica lembre quais são as cúnicas a parábola a hipérbole e a elipse e hoje a gente vai dar mais uma aula sobre parábola nossa terceira cúnica vamos finalizar no estudo da geometria analítica com o estudo da parábola convido a vocês a assistirem lá as aulas na plataforma Gonçalves Dias no canal do Youtube assistam todas as aulas a respeito desse assunto para que você fique por dentro para você não se perder no conteúdo as aulas já estão disponíveis então é só ir lá assistir para ficar interado no assunto da matemática beleza galera olha então vamos fazer o estudo da parábola só relembrando o que é uma parábola nós vamos ver hoje parábola com o verso fora dos eixos aqui você tem um eixo y e você tem um eixo x e você tem essa figura aqui que é uma parábola essa que eu coloquei em vermelho é isso? como é que é formada essa parábola estão lembrados? olha essa parábola na verdade ela é formada por um conjunto de pontos conjunto de pontos que estão a uma mesma distância de uma reta que nós chamamos de reta diretriz e um ponto fixo chamado de foco então se eu juntar todos os pontos que tem essa característica que estão a uma mesma distância de uma reta e um ponto se eu agrupar todos esses pontos eu formo uma parábola já falamos isso aqui só recapitulando olha só pessoal quais são os elementos importantes da parábola você tem o foco você tem um vértice você tem esse eixo aqui que é o eixo diretriz de e você tem aqui um eixo de simetria que é o eixo que divide a parábola ao meio são os elementos que são importantes numa parábola perceba que esse vértice aqui ele está fora da origem porque você pode ter uma situação que vamos ver em outras aulas onde esse vértice aqui ele coincide com a origem dos eixos nesses casos que a gente está vendo aqui ele vai estar fora do eixo tá bom beleza o que nós vamos fazer aqui é montar a equação da parábola sabe o que é importante aqui na figura para geometria analítica você dar aquela representação algébrica você representar aquela figura através de uma equação que é um termo da álgebra tá então quais são os elementos que a gente precisa bom na equação da parábola vai aparecer essa distância p que nós chamamos de parâmetro tá o que é esse parâmetro é a distância do foco para a reta diretriz tá essa distância do foco para a reta diretriz a gente chama de distância p que é o parâmetro tá nós vamos precisar também galera das coordenadas do vértice tá nesse caso aqui vou dizer que esse vértice ele vai ter coordenada x0 y0 tá então aqui x0 e y0 são as coordenadas do vértice uma coisa importante em relação ao vértice ele é o ponto médio ele fica no meio entre esse esse ponto aqui que é o ponto D que é o cruzamento que é a interseção do eixo de simetria com o eixo diretriz ou reta diretriz e o foco tá então esse ponto aqui é ponto médio do ponto D e para o ponto F beleza então como é que fica a equação da minha parábola quando eu tenho nesse caso o eixo de simetria paralelo ao eixo x olha quando esse eixo de simetria ele é paralelo ao eixo x a equação fica assim y menos y0 ao quadrado certo vai ser igual a 2p que multiplica x menos x0 certo x menos x0 esse y e esse x são geral ele vai ficar e você tem o x0 e o y0 que são as coordenadas do vértice e tem o parâmetro p certo então essa equação da minha parábola quando você tiver o eixo de simetria paralelo ao eixo x acontece que você pode ter uma situação onde a concavidade da parábola com essa abertura aqui está voltada aqui para e direita ou você pode ter concavidade para a esquerda se isso acontecer e isso muda a equação muda sim então nesse caso nessa outra situação aqui é a mesma coisa só que a parábola está com a concavidade voltada para a esquerda se isso acontecer vai ter uma influência na equação como é que vai ficar a equação a única mudança na verdade é que o parâmetro vai ficar negativo nós vamos ter essa expressão aqui com menos 2p tá então a equação vai ficar o que y menos y zero ao quadrado igual a menos 2p que multiplica x menos x zero certo então nós temos aí as equações da minha parábola quando o eixo de simetria é paralelo ao eixo x e o vértice não coincide com a origem do sistema tá com a concavidade para a direita e com a concavidade para a esquerda beleza olha só vamos lá vou colocar aqui duas situações dessa parábola para a gente encontrar a equação tá então veja só eu tenho aqui essa parábola o foco tem coordenada 1 e 0 tá eu tenho esse ponto d certo que é a interseção né o cruzamento do eixo de simetria com a diretriz nesse caso específico galera o eixo de simetria é o próprio eixo x certo então beleza o que eu tenho que fazer eu quero a equação dessa parábola tá então o que eu preciso para montar a equação dessa parábola primeiro tem que saber que como é que é a característica dessa parábola olha então nós temos aqui o eixo de simetria é o próprio eixo x então ele é paralelo ao eixo x e eu tenho a concavidade voltada para direito tá então nós temos essa situação aqui ó y menos o y zero ao quadrado vai ser igual a 2p que multiplica x menos x zero o que eu preciso é saber o parâmetro quem é esse p e preciso saber quais são as coordenadas do vértice que é eu saber quem é esse x zero e o y zero galera mas eu falei para vocês ainda agora que o vértice ele é ponto médio não é verdade ele é ponto médio entre o foco e esse ponto aqui do eixo diretriz então você lembra lá do estudo do ponto da fórmula que calcula as coordenadas do ponto médio então esse x zero como é que eu calculo as coordenadas do ponto médio você soma os dois valores de x e divide por 2 então aqui menos 3 mais 1 dividido por 2 então menos 3 mais 1 vai dar menos 2 menos 2 dividido por 2 e você vai ter que o x zero vale menos 1 o y zero que é o y do vértice a soma dos dois valores de y dividido por 2 nesse caso é 0 mais 0 dividido por 2 isso aqui dá 0 então encontrei as coordenadas do meu vértice as coordenadas serão o ponto menos 1 e 0 pronto beleza já encontrei um dos elementos que eu preciso a outra coisa que eu preciso é o parâmetro lembrem que o parâmetro é a distância do foco para a reta diretriz então essa distância aqui do foco para a reta diretriz ora só você lembrar aqui está menos 3 de menos 3 até 0 tem 3 unidades e de 0 até 1 tem uma unidade então do menos 3 até 1 são 4 unidades tá então esse parâmetro aqui ó ele vale 4 tá o parâmetro vale 4 certo bom Tuma feito isso o que a gente vai fazer agora a gente vai substituir nós vamos ter y o y 0 0 ao quadrado igual a 2 multiplicado pelo parâmetro que é meu parâmetro 4 multiplicado por x menos o x0 agora tem atenção porque esse menos aqui ó da fórmula com o menos do x0 vai dar mais tá tome cuidado com esses detalhes então fica mais 1 certo arrumando né isso aqui vai ficar y ao quadrado né porque nós temos que y menos 0 é 0 igual a 8 multiplica x mais 1 pronto nós temos aí a equação dessa parábola galera o que isso quer dizer qualquer ponto qualquer coordenada que esteja nessa parábola aqui satisfaz essa igualdade torna essa igualdade verdadeira se você for buscar um ponto um x e um y substituir aqui nessa equação e essa igualdade não for verdadeira quer dizer que esse ponto ele não pertence a parábola tá todos os pontos né qualquer ponto aqui você for buscar que tem as suas coordenadas x e y quando você substituir nessa equação a igualdade se torna verdadeira tá então essa equação ela vai determinar quais são os pontos que participam dessa parábola beleza vamos aqui nessa próxima questão aqui aqui a nossa letra a e aqui eu tenho na letra b turminha qual é a diferença aí pessoal nós temos aqui como é a característica dessa parábola né primeira coisa você tem que ver como é que é a característica dela ah o eixo de simetria é paralelo ao eixo x ou é paralelo ao eixo y tá então você tem que a concavidade está voltada para a direita a concavidade está voltada para a esquerda então antes de qualquer coisa você tem que olhar a parábola e olhar as características dela então nesse caso o eixo de simetria é o próprio eixo x então paralelo ao eixo x tá e nós temos a concavidade voltada para a esquerda certo turminha então aí você vai buscar a equação da parábola que está nessa situação que é essa aqui ó tá então nós vamos ter aqui fica y menos y zero igual a menos 2p a única mudança é esse negativo aqui ao quadrado né x menos x zero certinho então vamos lá preciso das coordenadas do vértice tá eu tenho as coordenadas do foco e aqui desse ponto aqui na reta diretriz ok então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na questão anterior lembrando que o vértice é ponto médio tá então você vai ter aqui ó x zero vai ser aqui ó menos 1 mais 5 dividido por 2 certo nós vamos ter aqui 4 dividido por 2 que dá 2 certo o y zero vai ser igual aqui os dois valores de y são zero porque eles estão sobre o eixo x se eles são os pontos que pertencem ao eixo x é porque o y é zero então o y zero não tem como ser diferente vai dar zero também zero mais zero dividido por 2 dá zero certo então o meu vértice vai ter coordenada 2 e zero são as coordenadas do vértice da minha parábola beleza qual outro elemento que eu preciso parâmetro o que que é parâmetro distância do foco para reta diretriz então se você tem a figura no plano cartesiano fica fácil você ver qual é a distância do foco para reta diretriz tá basta você olhar aqui ó as coordenadas menos 1 ó aqui é menos 1 e aqui é 5 né aqui é o número menos 1 aqui é o número 5 então quanto qual é quantos elementos tem quantas unidades tem do menos 1 até o 5 ora tem 6 unidades é verdade que do menos 1 até 0 tem uma unidade do 0 até 5 são 5 unidades então esse parâmetro vale 6 pronto já tenho todos os elementos para que eu possa montar a equação da minha parábola tá e aí baixo aqui na fórmula para a gente substituir então nós vamos ter y menos o y zero ao quadrado igual a menos 2 multiplicado pelo parâmetro que é 6 multiplicado por x menos o x zero aí o menos da fórmula com mais do número fica menos menos 2 certo então olha só então y menos 0 da y vou ter y ao quadrado igual a menos 12 que multiplica x menos 2 certo então encontrei a equação que representa a minha minha parábola tá então aquela mesma história todos os pontos que pertencem a essa parábola eles obedecem essa equação ela torna essa equação verdadeira você vai buscar um ponto eu quero saber se o ponto menos 2 e 7 é um ponto da parábola você vem na equação e substitui os elementos o x por 2 e o y por 7 se a igualdade for verdadeira quer dizer que esse ponto ele pertence à parábola agora se não quer dizer que esse ponto não é um ponto que faz parte da parábola certinho bom o que pode acontecer turma além da da parábola ter o eixo de simetria paralelo ao eixo x você pode ter eixo de simetria paralelo ao eixo y tá então as outras variações da parábola certo posso ter essa situação e posso ter essa aqui com a concavidade para cima e com a concavidade para baixo turma é a mesma coisa só que vai mudar um pouco a equação tá mas a forma de calcular é o mesmo procedimento que a gente usou aqui tá então vou mostrar para vocês aqui como é que fica as equações quando você tiver a parábola o vértice fora do eixo tá e o teu o teu eixo de simetria nesse caso aqui ó é meu eixo de simetria paralelo ao eixo y o que que muda pouca coisa o que que vai acontecer é como se esse elemento x menos x zero ficasse no lugar do y menos y zero e o y menos y zero ficasse no lugar do x menos x zero acontecer só essa mudança tá então nesse caso a equação aqui ó fica x menos x zero ao quadrado certo igual a 2p que multiplica y menos y zero são os mesmos elementos as coordenadas do vértice e o parâmetro que mudou foi isso com a concavidade para cima que é essa parte aqui da parábola voltada para cima você tem 2p agora se a concavidade estiver para baixo o que que vai acontecer você vai ficar com menos 2p a única mudança a mesma mudança que ocorre aqui ó quando a concavidade está para a direita ou para a esquerda que a gente mudou o sinal ó você vai fazer a mesma coisa ali a mesma coisa então você vai ter a equação dessa forma x menos x zero ao quadrado igual a menos 2p que multiplica y menos y zero certo então você tem aí a equação da parábola eixo de simetria paralela ao eixo y concavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo beleza então hoje na aula de hoje a gente viu parábola quando o vértice não está na origem do sistema né revisamos conceito de parábola revisamos as equações aqui nesse tipo de situação resolvemos exercícios botamos questões para a gente fazer certo e agora acompanhe os outros vídeos antes a gente vai ver quando o eixo o vértice coincide com a origem aí as equações também vão mudar beleza então um abraço a todos espero que tenham entendido já sabe né hashtag fica em casa aprendendo fala galera bonita professor Marcos Cunha na área para mais uma aula do nosso belo projeto fique em casa aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias galera é sempre um prazer estar aqui com vocês onde você estiver me ouvindo para compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia tá galerinha hoje nós vamos ter uma aula muito bacana segunda parte tá da resolução de questões sobre a política ambiental e a degradação dos biomas nacionais e as suas consequências e hoje especificamente nós vamos falar sobre a política ambiental brasileira relativa às questões internacionais muita atenção já ouviu falar do acordo de Paris com certeza vamos responder questões sobre essa temática então é uma aula olha muito importante então fica com a gente tá certo que vai ser sucesso lembrando que depois se quiser assistir essa aula novamente ou pegar a aula teórica que embasou a resolução desses exercícios todo esse material está disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias no youtube no instagram e agora tem os nossos podcasts podcast pela rádio timbira galera então tu tem todo um acervo todo um material à tua disposição com uma equipe olha top para te ajudar a alcançar o teu objetivo porque o teu sucesso é o nosso sucesso então nos procura lá na plataforma Gonçalves Dias vou repetir no youtube está no instagram e também os nossos podcasts na rádio timbira beleza então sem mais delongas para a gente começar bem a nossa resolução de questões aquele nosso mantra básico né ó dei aquela respirada oxigenei o meu cérebro e agora vamos para cima das questões porque vai ser ó sucesso demais galera olha essa questão questão de vestibular ela diz o seguinte a china e a união europeia prepararam um comunicado conjunto reforçando o compromisso com o acordo de paris tá numa resposta a saída dos estados unidos do pacto no documento pequim e bruxelas com o apoio de todos os 28 países membros do bloco comprometem-se com a implementação total do acordo duas questõezinhas importantes que eu quero te citar rapidamente eu botei essa questão aqui proposital tá essa questão aqui galera hoje ela já está em partes desatuadas desatualizada como assim Marcos como é que tu vai trazer uma questão desatualizada para te responder mas é proposital galera tá onde é que está a desatualização a saída dos estados unidos do acordo de paris galera o governo norte-americano estava fora os estados unidos estavam fora do acordo de paris durante o governo do então presidente donald trump só que donald trump sai do poder e quem assume joe biden uma das suas principais argumentações de campanha era o retorno dos estados unidos ao acordo de paris joe biden ele é um claro defensor ambiental e diz que os estados unidos tem grande responsabilidade sobre essas questões então quando joe biden assume uma das suas primeiras medidas é retornar os estados unidos ao acordo de paris então muita atenção isso pode ser uma pegadinha na tua prova hoje os estados unidos já retornaram ao acordo de paris e outra questão importante a curiosidade quando a gente está falando aqui china e união europeia aí china a gente tem a capital pequim e união europeia a gente tem bruxelas porque bruxelas mas gente bruxelas que fica na bélgica mas ali é considerado a capital da união europeia é onde fica ali o parlamento europeu tá bom galera por isso aqui o comunicado vem de bruxelas então às vezes cai atualidades curiosidades qual é a capital da união europeia é bruxelas que fica na bélgica belezinha então vamos evoluir para a questão aí ele te pergunta o acordo de paris desestabilizado pela saída norte-americana tem como um de seus compromissos antes da gente ler as alternativas vamos dar aí um refresh sobre o acordo de paris galerinha quando a gente fala hoje de acordos ambientais mundiais o principal acordo é esse aqui é o acordo de paris tá o acordo de paris ele foi proposto em 2015 em uma conferência das partes sobre o meio ambiente a famosa COP inclusive agora esse ano vai acontecer uma nova reunião em Glasgow todo ano ela ocorre tá certo em 2015 tá os países se reuniram e proporam esse acordo chamado acordo de paris para substituir o então protocolo de que outro que era até a época o principal acordo ambiental mundial tá o acordo de paris nós podemos entendê-lo como um protocolo de que outro né melhorado digamos assim ele vem substituir o protocolo modificando algumas alíneas que países como os estados unidos né combatiam em relação ao protocolo de que outro especificamente em que Marcos no protocolo de que outro galera os estados unidos alegaram para não ratificá-lo que esse acordo ele só trazia responsabilidades para os países desenvolvidos mas os países emergentes acabavam ficando de lado então qual foi a principal argumentação dos estados unidos para não ratificar o protocolo de que outro que ele estados unidos tinha que aplicar medidas para reduzir a emissão de gases poluentes para conter o aquecimento global mas países emergentes como por exemplo a China não tinham o mesmo compromisso e não eram cobrados por esse protocolo então os estados unidos estariam entrando em uma desvantagem econômica podendo colocar a sua economia em recessão e a China vier a tomar esse lugar então o acordo de Paris ele vem trazer essa principal modificação primeira coisa que ele diz é a partir desse momento todos os países vão ter responsabilidade sobre as questões ambientais acerca do aquecimento global então não é só mais responsabilidade de país desenvolvido emergentes e subdesenvolvidos também tem responsabilidade e aí é estipulada uma meta galera tá o principal objetivo a principal meta do acordo de Paris é deter o aquecimento da temperatura do planeta abaixo dos dois graus quando comparadas à era pré-industrial galera tá certo ou seja de 1750 se a temperatura média do planeta era 18 graus agora a temperatura não pode chegar por exemplo a 20 porque 20 graus de temperatura média gera uma consequência danosa para o meio ambiente então o objetivo do acordo de paris é conter lembra disso o aumento da temperatura global tá até dois graus se comparado à média da era pré-industrial e os países precisam fazer esforços para tentar limitar esse aumento até um grau e meio ou seja dois graus já é o limite ali que é o catástrofe então nós temos que chegar ali no ponto de um e meio você pode encontrar isso em algumas imagens né vamos controlar esse aumento de temperatura até um e meio tá bom gente questão importante não esqueça o acordo de Paris hoje ele é o principal acordo ambiental do mundo relativo ao aquecimento global e ele vai propor a partir de ações de queimar os galera principalmente diminuir a emissão de gases poluentes tá que advém principalmente o dióxido de carbono que vão vir de onde marcos vão vir da a emissão dos combustíveis fósseis então o acordo de Paris ele propõe aí que aí no caso principalmente os países desenvolvidos que terão maior aporte financeiro precisa desenvolver tecnologias limpas tá certo que visem substituir a utilização dos combustíveis fósseis diminuindo assim a emissão de gases poluentes e essas tecnologias desenvolvidas elas precisam ser também compartilhadas tá com os outros países do mundo e para os países emergentes e subdesenvolvidos esses precisam também aplicar políticas ambientais na sua política interna como por exemplo o Brasil que a gente vai falar né o Brasil também se comprometeu em diminuir a emissão de gases poluentes como diminuindo por exemplo o desmatamento belezinha então situamos aí bora agora para a questão bora responder essa questão show de bola então galera bora para a questão agora então olha lá o acordo de Paris desestabilizado pela saída norte-americana já falamos que retornou né os Estados Unidos retornaram tem como um de seus principais compromissos letra A a suspensão de metas de despoluição para os países emergentes falamos que não todo mundo tem responsabilidade tá errado letra B a realização de investimentos na prospecção de novos campos de petróleo outro erro galera acabamos de falar que um dos objetivos do acordo de Paris das suas ações práticas é substituir a utilização dos combustíveis fósseis então petróleo tem que ser substituído a médio e longo prazo letra C a transição para a utilização em grande escala de energias limpas se ou não galera nosso gabarito aí ó é a letra C de Cristo gente tá então um dos compromissos do acordo de Paris é a transição para a utilização em grande escala das energias limpas tá vamos ver só o erro da letra D redução de empecilhos a circulação de pessoas em regiões de fronteiras isso aqui não é função do acordo de Paris acordo de Paris ele é ambiental belezinha Marcos questão bacana né com certeza bora evoluir agora agora vamos situar o nosso país o Brasil né olha aí ó o Brasil que participa do acordo de Paris estabeleceu algumas metas a fim de reduzir a emissão de gases poluentes a atmosfera analise a alternativa a seguir que não corresponde a uma das medidas propostas pelo governo brasileiro galera tá antes de nós lermos as alternativas lembrar aqui qual foram quais foram as metas que o Brasil aí adotou galera primeira coisa importante como eu acabei de te dizer o acordo de Paris ele traz a responsabilidade não apenas para os desenvolvidos mas países emergentes subdesenvolvidos também tem metas e o Brasil tá ratificou a sua participação no acordo de Paris e também estabeleceu metas para si ou seja o Brasil também tem metas a cumprir tá quais são as metas ela vai ser cumprida em dois passos até 2025 o Brasil ele se comprometeu em reduzir em 37% a emissão dos gases poluentes quando comparados a 2005 tá e em 2030 tá o Brasil se comprometeu a reduzir a emissão de gases poluentes em 43 por cento quando comparados a 2005 ou seja quando a gente vai pegar ali o ano de 2005 Brasil emitiu 100 toneladas de óxido de carbono o Brasil se comprometeu em reduzir ali 43 por cento desse dessas 100 toneladas beleza então Brasil ele também assume responsabilidade isso uma questão importante galera que eu preciso te lembrar é quais são as atividades aí brasileiras que vão emitir maior quantidade de óxido de carbono você vai perceber galera que o Brasil ele tem principalmente relativa a emissão de gases poluentes a o desmatamento e as queimadas né um grande um sério problema ambiental nacional é seguido depois aí pelo agronegócio né pela emissão de metano aí pelos animais belezinha então lembra aí dessa questão importante do Brasil então Brasil também tá se comprometendo tá bom então galerinha para voltar para a questão o que que não é meta do Brasil lembra não é né então letra não é meta do Brasil ajudando o acordo de Paris buscar melhoria na infraestrutura dos seus transportes públicos né inclusive é uma meta né galera isso vai ajudar no meio ambiente porque que diminui por exemplo a emissão de gases poluentes letra B não é meta do Brasil para ajudar o acordo de Paris intensificar o uso de combustíveis fósseis na matriz energética visto que o uso de energias limpas demanda avanços tecnológicos para viabilizá-lo quer dizer o Brasil vai intensificar os a utilização de combustíveis fósseis galera isso tá totalmente errado né o Brasil na realidade ele tem que continuar investindo em energias limpas abre-se aspas quando a gente fala da utilização de energia né produção de energia no Brasil comparada ao mundo Brasil aí dá um show de bola o Brasil é um dos países que mais utiliza energia limpa para produzir energia tá certo para o país o mundo aí precisa aprender com o nosso Brasil Brasilzão beleza então nosso gabarito é a letra B tá bom o erro aí aí que o Brasil vai intensificar o uso dos combustíveis fósseis né na sua matriz energética isso não ajuda o acordo de Paris belezinha então bora evoluir olha essa questão do Enem galera tá o Enem é uma prova que ela gosta muito de trabalhar isso aqui ó texto né e tu precisa estar atento então vamos lá Enem 2016 o bioma do Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para conservação o conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação com o objetivo de apresentar os chamados abre aspas pontos quentes ou seja fecha aspas né locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas galerinha eu quero te chamar atenção para esse termo chamado hotspot tá são chamados pontos quentes o que que é isso na prática são áreas que já chamam a atenção do mundo tá pela sua degradação ambiental são áreas que precisam ter uma atenção maior do poder público de preservação e conservação pois a contínua degradação desses ambientes poderá gerar consequências danosas e o cerrado tá hoje ele já é faz parte dessas regiões que são consideradas pontos quentes são chamadas aí hotspots tá professor Celso inclusive de biologia trabalhou esse conceito também aí numa resolução de questões com vocês tá certo então muita atenção veja que essas questões elas estão relacionadas à área de humanas geografia biologia natureza tanto precisa estar atento que é nem a leitura de mundo beleza e aí ele te pergunta né a necessidade desse tipo de ação na área mencionada que é o cerrado tem como causa o que marcos qual é a principal causa aí da degradação ambiental do cerrado letra a a intensificação da atividade turística não é essa né galera letra B a implantação de parques ecológicos também não né galera letra C a exploração dos recursos minerais quando a gente fala de cerrado essa não é a principal causa da degradação deste bioma tá letra D o elevado extrativismo vegetal também não é galera tá muita atenção a a principal causa para a degradação ambiental dos cerrados para que ele se torne aí um ponto quente um hotspot é a expansão da fronteira agrícola galera tá certo em direção a esse bioma principalmente para as atividades da produção de soja e da pecuária bovina para exportação galera tá muita atenção sobre isso na tua prova tá degradação dos cerrados está diretamente atrelada a expansão da fronteira agrícola voltada para a produção da soja e para a pecuária bovina isso daí é uma questão que está sendo muito cobrada beleza e para a gente fechar com chave de ouro para responder mais uma questão do Enem tá de 2017 agora trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros afetando parcelas muito expressivas dos domínios subúmidos e semiáridos olha aí ó tá em todas as regiões quentes do mundo é nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre o bioma se faz sentir com muita força devido a a retirada da cobertura florestal ao super pastoreio e as atividades mineradoras não controladas desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental refletindo pela e capa refletido desculpa pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais seja uma floresta natural ou seja plantações agrícolas galerinha ele te deu o texto ele te deu algumas palavras chaves tá nós temos aí domínio subúmidos ou semiáridos de regiões quentes do nosso planeta tá certo ou seja são áreas aí que tem baixo índice pluviométrico que quando expostas tá a uma superexploração podem sofrer consequências mais graves para estes biomas tá e aí vamos ver aqui o texto ele é o seguinte o texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e um ambiente que diz respeito ao que galera muita atenção degradação tá em ambiente subúmidos e semiáridos que levam aí a grande né a grande exploração desse poderá gerar como consequências danosas o que a inversão térmica não galera inversão térmica que é um problema ambiental urbano né gerada aí pelo acúmulo de poeira em ambientes mais frios poluição atmosférica também não a eutrofização cultural também não a contaminação dos solos não galera quando a gente fala de degradação de ambientes úmidos e subúmidos galera tais semiáridos nós estamos diretamente falando a desertificação dos ecossistemas tá galera muita atenção relativa a isso ao problema da desertificação galerinha valeu é isso E aí pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui do fica em casa aprendendo eu sou professor celso ramos nessa aula fiquem ligados que agora nós vamos estudar reprodução ciclos reprodutivos em aulas anteriores nós estávamos estudando sobre as plantas e eu gostaria que vocês lembrassem que as plantas ela possui um ciclo de vida que é diferenciada a gente vai ver aqui a gente vai relembrar esse ciclo de vida das plantas certo mas eu gostaria de aproveitar essa aula para a gente ver de maneira geral genérica né como é que é o processo de reprodução nos seres vivos os seres vivos eles têm essa característica de se reproduzir né inclusive é uma característica que define o indivíduo como ser vivo é a reprodução o que me define como ser vivo é o fato de eu possuir célula o fato de eu ter como material genético o DNA certo e uma característica essencial para todo e qualquer ser vivo é a capacidade de se reproduzir se regenerar de propagar as suas características genéticas esse processo de reprodução ele tem um padrão nos nas mais variadas espécies embora existam espécies diferentes né grupos de seres vivos diferentes essas espécies ou esses grupos eles apresentam padrões de reprodução que são semelhantes e nós vamos aqui está estudando esses padrões vamos ver os tipos de reprodução e eu quero falar na segunda parte sobre os tipos de ciclo de vida existem vários tipos de ciclo de vida e nós vamos ver eles hoje aqui então presta bastante atenção que cai muitas questões assim não é nem então primeira coisa quais são os tipos de reprodução que existem bem o primeiro tipo que é comum né é o processo de reprodução assexuada esse a sempre tem como sentido sentido de negação não está havendo sexo ou seja não está havendo troca troca de material genético então eu vou dar um exemplo aqui como um processo de reprodução assexuada é a divisão binária certo na divisão binária eu tenho um indivíduo que pode pode por exemplo ser uma célula um exemplo do ameba né ela vai primeiramente duplicar o seu material genético aqui ó depois que ela duplica o material genético dela que a gente chama de cariogamia que a duplicação do núcleo ela vai promover a duplicação do citoplasma que são esses componentes aqui da célula a gente chama de plasmogamia certo cariogamia duplicação do núcleo plasmogamia duplicação do citoplasma e aí por último vai ter a citocinese que a separação total ok então o que que nós podemos mencionar sobre a reprodução assexuada primeiro que na reprodução assexuada os indivíduos que são gerados aqui ó eles são clones do indivíduo que o originou ou seja eles possuem o mesmo genótipo possuem a mesma característica genética porque eles são apenas cópias fiéis certo e nesse caso aqui a divisão binária mas existe outro tipo de reprodução assexuada que é a esporulação na esporulação a célula a uma célula do indivíduo ela não vai se dividir na verdade o que vai se formar é são pequenas partículas chamadas de esporos por isso que tem o nome de esporulação então há o indivíduo aqui ele vai gerar um tipo de estrutura que é que ela é capaz de resistir a ambientes inóspitos né como ambientes mais secos pouca umidade esse essas estruturas são chamadas de esporos esses esporos pessoal eu até comparo com semente é como se fosse a semente mas eu não posso dizer que é semente ok mas eu tenho por exemplo o caso do fungo sabe quando você esquece um pão em casa deixa ele exposto e aí daqui a um tempo esse pão começa a ficar preto fica embolorado cheio de fungo é isso que está acontecendo lá existe um tipo de fungo ali né que ele vai olha só o fungo ele é na verdade formado por filamentos filamentos de várias células esses filamentos eles vão produzir uma estrutura que produz esporos essa estrutura chamada de esporangio esse esporangio libera vários vários esporos que é como se fosse uma poeirinha né a gente não vê esses esporos facilmente a gente enxerga como se fosse uma poeirinha e ela vai ser transportada pelo ar ao cair em um ambiente propício que tem bastante umidade que tem nutrientes alimentares o que que vai acontecer as células que estavam dentro do esporo elas vão agora começar a receber nutrientes o ambiente está propício para ela crescer e ela começa a se multiplicar essas células e aí vai começar a formar filamentos o esporo ele vai germinar e vai originar mais fungos por isso que a gente não pode por exemplo deixar comida né exposta porque o ar ele tá repleto de esporos esporos de fungos nós encontramos encontramos também esporos de bactérias porque existem também bactérias que podem entrar no processo de formação de esporos então a gente precisa é se precaver disso esporulação é reprodução assexuada então a quem nasce com o desenvolvimento do esporo ele tem a mesma constituição genética do indivíduo que produziu esse esporo o que é reprodução assexuada para gerar o esporo não teve troca de material genético certo o outro processo de exploração é esse aqui ó acontece também com algumas bactérias como mesmo como eu mencionei anteriormente uma bactéria quando ela tá no ambiente que não tá muito legal que tá que tem poucos nutrientes disponíveis pouca umidade que que ela vai sofrer ela vai o conteúdo celular dessa bactéria vai sofrer degeneração e ela vai poder formar um indósporo esse indósporo é uma estrutura que é capaz de de sobreviver no metabolismo muito baixo e vai sobreviver em ambientes inóspitos com altas temperaturas e aí quando o ambiente fica propício ela volta a originar a bactéria que formou esse esporo certo vou dar um exemplo para vocês aqui ó a bactéria que que produz o tétano sabe ferrugem de prego pois é lá no ferrugem você vai encontrar indósporos da bactéria que causa o tétano então tomem muito cuidado meu pessoal outro processo de reprodução assexuada é o brotamento o que que é o brotamento brotamento ele é parecido com a divisão binária que foi o primeiro que a gente viu então como é que ocorre o indivíduo aqui ó adulto ele vai ter uma região do corpo dele que vai começar a se multiplicar mais do que o normal e aí ela vai começar a originar um novo indivíduo que a gente chama de broto certo e esse broto vai se descolar do corpo do indivíduo adulto e vai originar um novo indivíduo isso aqui é o exemplo pessoal de um animal certo aqui é um pólipo que é do grupo dos quimidários então eles podem é nascer por meio de brotamento acontece também esse tipo de reprodução em um tipo de fungo unicelular certo esse fungo que é chamado de levedura ele as células dele começa também sofrer brotamento no processo de reprodução certo outro processo de reprodução assexuada lembrando que não tem troca de material genético estanqueia que que é estanqueia todo mundo já chegou aí na casa de um vizinho de um amigo de um parente principalmente as mulheres nas senhoras que gostam de de cuidar de plantas ela vê uma plantinha linda aí pergunta que planta linda pega de galho aí a pessoa diz pega sim assim pois me dá um galinho para poder plantar em casa aí a pessoa vai lá corta o galho e e planta as plantas elas têm muitas espécies de plantas têm essa capacidade de se reproduzir por propagação de estacas certo é existe até uma técnica que é muito simples o cara raspa por exemplo um pedaço do galinho dessa planta coloca envolve esse pedaço que você raspou com terra e amarra com um pedacinho de saco e antes mesmo de você cortar o galho certo e ali naquele local que você colocou a terra vai começar a nascer raízes então ali você corta aquele galinho onde nasceu as raízes e ali você pode plantar também então pessoal é um outro tipo de processo de reprodução assexuada porque que é assexuada esses indivíduos aqui ó tem a mesma genética dessa planta aqui certo que elas não são resultantes do cruzamento entre indivíduos agora falando de reprodução assexuada você tem por exemplo a união dos gametas para acontecer reprodução assexuada tem troca de material genético é quando você pega por exemplo material genético de um gameta masculino com material genético de um gameta feminino vai originar um indivíduo que tem dois materiais genéticos certo voltando voltando esse que só tinha um conjunto de genes um conjunto cromossômico ele é o indivíduo n representado pela letra n que a gente denomina como haploide só tem um conjunto cromossômico esse outro aqui também só tem um conjunto cromossômico representado pela letra n quando eu junto n com n forma indivíduo 2n diploide indivíduos haploides ao se juntarem forma indivíduos diploides aqui é reprodução sexuada ok nos seres vivos com reprodução sexuada pode se definir ciclo de vida como a série de alterações que passa o organismo desde a sua origem pela união de dois gametas do grego gamos quer dizer casamento até o momento de sua vida em que ele próprio forma gametas fechando o ciclo então aqui nós temos por exemplo o caso do ciclo de vida dos seres humanos seres humanos ao longo do seu processo do ciclo de vida ele vai ter algumas diferenciações por exemplo tem um momento em que o indivíduo é apenas gameta tem dois gametas gameta masculino gameta feminino quando eles têm fecundação eles vão gerar o indivíduo diploide que vai ser no caso aqui o ovo ou zigoto veja que o ovo ou zigoto ele é uma célula diploide antes aqui ó os gametas eram haploides mudou a ploidia né mudou a quantidade de conjuntos de cromossomos presentes antes aqui só tinha um conjunto de cromossômico em cada um antes eram células haploides agora eu tenho apenas uma célula com dois conjuntos cromossômicos ou seja célula diploide essa célula diploide aqui pessoal nesse caso ela vai começar a sofrer muitas multiplicações né ela vai se multiplicar e vai gerar um indivíduo adulto que é também o que diploide esse indivíduo adulto vai ter uma região do corpo dele que vai passar pelo processo de meiose no caso de de nós seres humanos na região das gônadas vai acontecer essa meiose se for indivíduo do sexo masculino vai formar essa meiose vai originar o gameta masculino que é o espermatozoide se for indivíduo do sexo feminino a meiose vai originar o gameta feminino que é o óvulo ok pessoal e aí começa o ciclo novamente então nós estamos falando agora de ciclo de ciclo de vida certo pessoal quais são os tipos de ciclo de vidas existentes tem dois tipos de ciclo de vida basicamente tem o ciclo aplobionte e o ciclo diplobionte pessoal esse ciclo de vidas são classificados de acordo com a os tipos de indivíduos que estão presentes no ciclo que podem ser haploides ou diploides ou seja eles leva levam em consideração o nível diploidia ou seja leva em consideração a quantidade de conjuntos cromossômicos nós sabemos que esses conjuntos cromossômicos podem ser dois se o indivíduo for diploide ou um se o indivíduo for haploide o ciclo de vida aplobionte eu vou ter presente apenas um tipo de indivíduo com relação ao seu nível diploidia como assim ou nesse ciclo indivíduo adulto vai ser haploide ou nesse ciclo indivíduo adulto vai ser diploide certo então eu eu vou ter nesse caso o ciclo aplobionte aplonte que é um ciclo de vida cujos indivíduos adultos são diploides eu vou ter um ciclo de vida aplobionte diploide é um ciclo de vida cujos indivíduos adultos são diploides certo e nesse último ciclo aqui que é o diploide é um ciclo de vida que tem alternância de gerações ou seja vai ter uma parte do ciclo que vai haver indivíduo adulto haploide e vai ter uma parte do primeiro ciclo que vai ter um indivíduo adulto diploide ou seja alternância de gerações haploides e diploides então vamos ver aqui pessoal o primeiro ciclo é o que a gente conhece né esse primeiro ciclo aqui que a gente tá falando o ciclo aplobionte vou falar agora do ciclo de vida diploide que que é o ciclo de ciclo de vida diploide é um ciclo de vida que tem apenas indivíduos adultos diploides veja o indivíduo adulto aqui é diploide então esse indivíduo adulto ele vai produzir aqui ó gametas por meiose gamética ou seja a meiose que produz gametas esses gametas haploides que só tem um conjunto cromossômico vai se aqui vai formar por meio da fecundação o ovo ou zigoto mas sempre vai gerar um indivíduo adulto diploide certo característica do ciclo de vida aplobionte do tipo diploide meiose gamética é uma meiose que serve para produzir gametas agora o outro ciclo de vida pessoal olha aqui ó esse no caso aqui do ciclo de vida aplobionte diploide ocorre nos animais certo coisa muito importante e lembrando que a meiose é gamética agora o outro ciclo de vida aplobionte é aquele que só tem como indivíduos adultos indivíduos haploides que que é indivíduo aplode professor é aquele indivíduo que só tem um conjunto de cromossomos veja como é que ocorre vamos lá eu tenho aqui indivíduo adulto veja que ele é haploide só tem um conjunto cromossômico representado pela letra n então ele aqui ó ele vai sofrer mitose para produzir gametas ele vai gerar gametas que são células reprodutivas e essas esses gametas eles veja que o nível diploide dele é o mesmo tem apenas um conjunto cromossômico e pode também esses gametas quando eles se juntam é o gameta masculino e o gameta feminino quando eles se juntam por meio da fecundação vai gerar um zigoto veja o zigoto aqui é diploide só que logo mais esse zigoto ele vai é sofrer meiose e quando ele sofre meiose ele vai gerar células haploides que darão origem ao indivíduo adulto haploide também então nesse caso no ciclo de vida aplobionte do tipo aplonte a meiose é zigótica certo olha só o primeiro a meiose era gamética para a formação dos gametas no diplonte no segundo a meiose aqui ela vai ser zigótica ou seja depois que se forma o zigoto esse zigoto sofre meiose agora vamos para o terceiro ciclo de vida que é o que a gente deixou por último né olha aqui meiose zigótica é o ciclo de vida das plantas é o ciclo de vida diplobionte certo como é que ocorre o ciclo de vida diplobionte veja eu tenho aqui dois tipos de indivíduos adultos esse aqui que é a que é diploide chamado de esporófito no caso das plantas né e eu vou ter esse outro indivíduo que aplode olha só duas gerações uma aplode aliás uma aplode e outra diploide certo uma alternância de gerações acontecendo no ciclo então começando do indivíduo adulto diploide no caso das plantas as plantas elas têm o esporófito certo pessoal o esporófito indivíduo produtor de esporos que sofre meiose conforme nós já estudamos no ciclo de vida das plantas vai sofrer meiose para produzir o que esporos esses esporos eles vão germinar eles vão se desenvolver e eles vão dar origem ao gametófito que é o indivíduo produtor de gametas olha esporófito é o que produz esporos gametófito é o que produz gametas veja os gametas o gametófito é resultado do desenvolvimento dos esporos que também é aploide esse gametófito agora ele vai produzir gametas que continua sendo aploide veja só só um conjunto de cromossomos esses gametas sofrem fecundação eles se juntam vai gerar um zigoto como eu tenho dois gametas aploide se juntando n com n forma o indivíduo 2n que é diploide então esse zigoto vai se desenvolver e vai gerar o esporófito então eu tive nesse caso aqui duas gerações uma aploide e uma diploide alternância de gerações essa foi nossa aula sobre ciclos reprodutivos espero vocês na próxima até mais tchau tchau